Fala rapaziada, vou começar esse vídeo fazendo o seguinte, fazendo o seguinte, vou falar um significado de uma palavra que é muito importante para a temporada do Atlético, uma palavra fundamental e uma palavra que eu acho que tem muita gente que fala dela mas não sabe exatamente o que é e eu tô aqui pra explicar pra vocês. Serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com estabelecimento de metas convenientes, uma planificação. Vocês sabem do que eu tô falando? Vocês sabem do que eu tô falando? Tô falando de planejamento. Planejamento? Será que o Atlético tá atrasado com o seu planejamento? Será que o Atlético tá com o planejamento em dia? O que é planejamento no mundo do futebol? Eu vou explicar pra vocês, obviamente, entrando no mundo do Atlético, pedindo like, pedindo pra você se inscrever no canal. A gente tá muito, mas muito próximo da meta dos 10 mil inscritos. Também, enfim, compartilha o vídeo aí no grupo, ajuda a gente que vocês já sabem, comentando e tudo mais. Planejamento, velho. Nesse futebol brasileiro que tenta sair do amadorismo há algumas décadas, planejamento é uma palavra muito citada e eu acho que até pelos meios de imprensa acabou sendo banalizada, sabe? Vou trazer até o microfone pra cá. Muita gente fala, ah, teve erro de planejamento, ah, o Atlético acertou no planejamento ou errou no planejamento. E eu vou trazer dois exemplos recentes de como essa palavra pode ser mal utilizada e acabar virando uma crítica sem muito fundamento. Em 2018, o Atlético termina a temporada bem no Campeonato Brasileiro, termina a temporada muito bem ganhando a Sul-Americana, clima de festa, primeiro título internacional, mas o planejamento não foi bom. O planejamento era pra acontecer aquilo, não tô falando dos títulos da boa campanha, mas tô falando de como aconteceu, sabe? Obviamente eu não tava numa mesa de reunião, mas vocês acham mesmo que quando o Petralha começa uma temporada com o Diniz, Carleto, Guilherme, uma quantidade considerável de jogadores medalhões, ele imaginava, essa temporada eu quero utilizar os jovens. Tô pensando em pegar o projeto de aspirantes, promover o treinador que tá ali. Não, cara, as coisas foram acontecendo com o segmento dos fatos. Essa temporada é a mesma coisa, essa temporada é a mesma coisa. A boa fase que o Atlético termina a temporada 2020-2021 foi zero planejada, foi zero planejada, sabe? Foi fazendo um monte de besteira, foi fazendo um monte de besteira, aí foi chegando o Renato Kaiser, aí foi chegando o Alto Ori, as coisas foram acontecendo, sabe? Então o Atlético, eu acho que pela primeira vez nos últimos anos, 2019 eu acho que foi um bom planejamento. Fez um elenco mais forte, conseguiu repor saídas, por exemplo, conseguiu repor saídas do Pablo. Então eu acho que é a segunda vez que o Atlético tem a chance de acertar em algo que é muito importante, que é o planejamento. E o futebol brasileiro, ele é muito contra planejamentos, cara. No futebol brasileiro, é muito difícil você ter um planejamento 100% seguido pelo seguinte fato. Sabe o qual é? Cara, as coisas no futebol brasileiro acontecem de maneira muito intensa. Muito intensa. Você pode começar a temporada com o treinador, e esse treinador vai lá, perde quatro jogos. Por exemplo, Dorival Júnior. Muita gente fala que o Atlético errou no planejamento com o Dorival Júnior. Não sei se errou ou acertou. Mas Dorival vinha de um começo razoável de brasileiro, ganhando os dois primeiros jogos. O Dorival vinha de um título paranaense, estava vivo na Libertadores e tudo mais. Cara, o cara pegou Covid? O filho dele brigou com Deus e todo mundo dentro do clube? Acabou o trabalho do Dorival. Acabou o trabalho do Dorival. Você acha que isso estava dentro de algum planejamento? O aleatório no futebol brasileiro, ele é muito grande. E no Atlético é até menor. No Atlético é até menor. Porque em outros clubes existe o aleatório da falta de salário. Existe o aleatório da pressão da torcida, do protesto da torcida. Sabe? Então o Atlético consegue até diminuir esse fator extra que não tem como a gente medir. Quem trabalha com planejamento sabe disso. Planejamento financeiro. Planejamento financeiro da sua casa. Vamos lá. Planejamento financeiro da sua casa. Eu planejo esse mês gastar cinco mil reais. Sei lá. Três mil reais. Dois mil reais. Cara, queimou o chuveiro? Você não vai conseguir seguir esse planejamento financeiro. Pelo menos não arrisca. Por isso que os profissionais de planejamento, os profissionais de futebol, eles sempre deixam uma beiradinha ali pro ego. Uma porcentagem de chance pra você mudar o nível das coisas. Mas aí qual é a grande sacada dos grandes administradores, dos grandes diretores, dos grandes organizadores desse esporte tão legal que a gente gosta? Plano B. Plano C. Plano D. Sabe? Eu já trabalhei numa produtora que eu tinha que planejar campanhas enormes de publicidade. Cara, se não dava certo por um caminho, eu tinha que dar certo pelo outro. Sabe? A gente precisa entender que são profissionais muito bem remunerados que não dá pra mudar uma situação e não ter um plano B ali. Ano passado, cara, acho que prejudicou muito o Eduardo Barros o fato do Atlético não ter dado certo com o Dorival, pelo que eu já falei, pelo fator aleatório. E qual era o plano B ali? Era o Eduardo? Mas o Eduardo conseguiu botar as ideias dele? Ou ele tinha que fazer o time jogar que nem 2018, 2019? Isso foi um absurdo. Isso foi um absurdo, rapaziada. Um absurdo dos grandes, sabe? Então, eu espero que nessa temporada o Atlético tenha se precavido, tenha planejado o plano A, B, C, pra todas as exposições. Não estamos falando só pra técnico. Ah, goleiro, o Santos convocado tem um plano B? Bendo, titular e Jandrei, reserva. Jandrei, titular, Bento, reserva. Aí machucou mais um. Tem alguém no Zé Esperante que pode assumir a vaga? Zaga. Perdi o Pedro Henrique vendido. Tá tudo bem? Eu tenho quantidade de jogadores suficientes pra repor alguma saída? Entender quem tem mais possibilidade de sair? Entender quem tem possibilidade de não render? Sabe? Entender quem tem possibilidade de crescer? No final das contas, cara, planejamento é você tentar se antecipar dos erros. Tentar se antecipar de situações desagradáveis. É isso que o Atlético precisa fazer. Existem fatores que são mais complicados. Mas a gente precisa contar. Por exemplo, lesão. Não dá pra planejar se o cara vai ou não romper o ligamento cruzado do joelho. Mas dá pra planejar, pô, ter dois, três jogadores por posição pra caso se o jogador se machuque você está precavido. Então o Atlético tem que estar muito precavido, cara. Acho que o Atlético tem que estar muito precavido. O que eu quero trazer pra vocês também é alguns pontos desse planejamento. Acho que o Atlético planeja utilizar bastante da base do ano passado, sabe? A maioria do time titular deve continuar. Vamos torcer pro Unicão ficar porque é uma peça muito importante. O planejamento sem o Unicão tem que ser diferente. Existe um plano B pra não ter o Unicão? Acho que não, né? Aparentemente a gente não tem um plano B ali. Será que esse plano B é o Jajá? Será que a gente vai no mercado atrás desse plano B? São alguns questionamentos que a gente pode fazer. A gente pretende utilizar mais os jovens. Temporada passada a gente utilizou pouquíssimo. O autor já falou na entrevista que vai ser um elenco com uma média de idade menor. Então a gente vai utilizar mais os jovens. É isso? É isso que está dentro do nosso planejamento? A gente quer ser campeão da Copa Sul-Americana? A gente quer chegar entre os oito primeiros? Qual a expectativa do clube em relação ao Atlético? Acho que o Atlético não precisa falar tudo, não. Acho que algumas coisas precisam ser guardadas em sigilo. Mas estou explicando para vocês em relação ao que tem que ser pensado ali da diretoria, sabe? E eu vou falar o seguinte. Planejamento está muito lidado com a expectativa. Minha expectativa. Um Atlético brigando nas competições de mata-mata. Acho que vai ter dificuldade na Copa do Brasil. A Copa do Brasil está numa competição muito difícil. Acho que vai entrar com mais ímpeto na Sul-Americana. É um time com mais jovens. Um time se reforçando menos, mas se reforçando de maneira mais correta, de maneira mais coerente. E vou ser sincero, rapaziada. O planejamento do Atlético pode ser, por exemplo, ter o Antônio Oliveira como técnico. O planejamento do Atlético pode ser um que a gente não concorde, mas pode ser um planejamento. Então eu queria contextualizar isso para vocês, porque tem muita gente que fala sobre planejamento em situações de nada a ver, nada a ver, nada a ver. E queria trazer esse entendimento de caso. Cara, planejar é algo que deve ser previsto. Um bom planejamento é prever a maior possibilidade de cagada. Não dá para prever todas. Mas se você conseguir prever a saída de um jogador, a lesão de outro jogador e, porra, a saída do seu técnico, você já está muito bem. O Atlético não conseguiu prever problemas internos. Ano passado, eu acho que o grande problema do planejamento do Atlético foi não conseguir prever problemas internos. Acabou dando no que deu. Valeu, pessoal! Tamo junto, é nóis! Se inscreve aí no canal, vai, ajuda a gente! 10 mil tá chegando!